Fala Alt, eu vejo que há uma falência, a gente já tem alguns dias aí que conversa, então a gente chegou num funil, chegou num ponto de estrangulamento, por quê? Porque a gente já começa basicamente a nossa conversa nesse ponto, então a gente está num looping, até mesmo dentro do processo, que não tira a nossa capacidade de sentir o que sentimos. O pensamento como ferramenta faliu, cara, o pensamento eu vejo que é perder, vamos dizer assim, é perder energia ficar tentando solucionar o que não soluciona por essa ferramenta. O pensamento vai servir para você escrever alguma coisa, para você participar da rotina de trabalho, o pensamento não serve para você refletir mais do que onde a gente chegou, de certa forma ele está completamente preso nos condicionamentos, ele não sai e ele não dá a capacidade de sentir, porque você fica preso num looping de ausência de sentir alguma coisa, então não tem, cara, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer, percebeu, ela não é para isso, nós chegamos nesse ponto, não sei cara, eu não sei nem realmente mais o que dizer, esgotou, esgotou assim, a capacidade de raciocínio lógico nos trouxe até aqui, vamos colocar dessa forma, precisa de alguma coisa nos sentir, sentimento mesmo, né, real, sentimento de, vamos colocar assim, algum bem estar, alguma coisa, né, não adianta cara, se a gente fica aqui, mesmo essa reflexão que nós fazemos todo dia sobre o looping, ela ainda é causadora de mal estar, essa reflexão que a gente faz aqui todo dia, ela é causadora de mal estar, ainda é, ainda tem isso, então se for muito atento, ela chega no limite dela, no limite dela, não tem saída, qualquer pergunta que o imaginal traga, qualquer pergunta, chega nesse ponto, então o que é viver? Cara, o imaginal vai pipocar e vai causar mal estar, cara, ah, mas então eu vou fazer, o que, o que vier, cara, o que vier, então ele só serve para você fazer as atividades, para ficar, para ficar refletindo, pensando, faliu, cara, ele é um fluxo, ele é um fluxo desconexo, por mais ordenado que você perceba, ele é desconexo, cara, acabou, cara, acabou. Então, queremos sentir algo bom, percebo essa coisa, a gente não quer um estado que vai e passa, ninguém quer um estado que vai e passa, a gente quer sentir bem, você quer sentir bem, foda-se que a minha cabeça pensa de um jeito, a do outro pensa do outro, o pensamento ele não pode conectar com as pessoas, ela não conecta nada, o pensamento fica medindo, o pensamento coloca a rótula aí em tudo, a gente quer sentir bem, você quer sentir, a gente quer sentir, a gente quer parar de ficar com trava, com uma marra, com essa cunhaca, com essa coisa, a gente não quer mais isso, tem alguma coisa que, alguma trava que não deixa, que não flui, saca, não rola, a gente não quer mais isso, cansamos, entendeu, saturamos disso, saturamos, velho, saturamos, parece que o nosso modo de viver, que é condicionado aí, né, veja, hora por hora ela é condicionada, ela segue um ditame aí no negócio, e isso levou a isso, isso levou a esse modo de sentir, modo de viver, modo de viver, mais apurado que seja o pensar, por mais reflexivo, por mais lúcido que seja o pensar, ele não rompe a barreira do sentir aí, cara, do sentir bem, do sentir bem, cara, no fundo a gente cansou dessa porra que fica no meio, no miolo da garganta, cara, isso, não vai, cara, não vai, não vai, não vai, não vai, cara, tô rindo porque não vai, não vai, cara, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, a coisa vai tudo pro lado errado, eu vejo nas pessoas, cara, você vê que não sente, né, cara, não conecta, não conecta, não conecta, não conecta, não toca, não toca, você chega no ponto de ver que não adianta nada você ter um intelecto super ultra, não adianta nada, não adianta nada, o cara que também não tem um intelecto, que não entendeu, também tá na mesma, pra mim, eu, eu sei lá, cara, pra mim aqui, aqui deu, aqui deu isso aí, quem é que sente, né, quem é que sente algo de bom aí, né, quem é que sente algo de bom, algo, algo puro, por exemplo, né, sem interesse, né, sem nada, né, a única coisa que talvez faça sentido é isso, cara, é isso, o resto é cálculo, tudo, o cálculo, exibição e tal, o resto é isso, né, é cálculo, cálculo, puro cálculo, esse lado aí nós já vimos tudo, o que nós não vimos, o que nós tivemos muito pouco, fora os estados, foram poucos momentos na vida ali que, pô, eu tava livre do medo e realmente fluindo a coisa, no meio de todo mundo, é incrível isso, na semana que eu tive o lance lá, que o lance rolou, eu tava numa festa no meio dos meus irmãos lá, uma festa lá, né, assim, comendo pizza com eles, cara, em raros momentos, cara, raros momentos, você, e eu, você, e todo mundo aí, nós tivemos aquilo de, nossa, cara, desancorou aqui, ó, tô me relacionando, até o medo de entrar de novo, ou essa angústia, ou essa trava, essa âncora aí, pode ver? É isso, até mesmo agora, até mesmo a gente estando aí distante, cara, essa coisa tá aí trazendo nós aí, né, então você chega no ponto de ver que pelo processo de reflexão, de lógica, isso aí não tem sentido, cara, valeu, valeu completamente, ótimo, percebo isso aqui, sabe, ó, eu na verdade chego ao ponto de perceber aqui que não é um estado que a gente precisa, a gente quer sentir, quer se sentir bem, bem, né, cara, vamos dizer assim, e se isso for outra furada, vou te dizer, meu amigo, tá lascado a coisa. Fica evidente, cara, que essa estrutura, por tudo que nós vimos aí, tamo vendo, e mesmo repetindo, né, isso, que é uma coisa que se tornou até cansativa, eu vou dizer, vou colocar esse termo, essa estrutura, cara, ela é insensível, essa estrutura não me importa porque ela se tornou insensível, ou se ela é isso, ou se ela é outra coisa, ela é insensível, ela é incapaz, ela não tem sensibilidade por nada, cara, ela atropela, saca, ela não tem um pingo de consideração por nada, e ó que eu tô usando o termo consideração, ela não tem, cara, ela não tem, ela é fria, essa estrutura é fria, insensível, agressiva, ela é só voltada pro próprio umbigo, pros próprios interesses, ela é isso, ela ficou isso, e não é uma coisa que você chega num ponto de ver, velho, não é possível, não é possível ser isso, tipo, vou ali, compro meia dúzia de coisa, e vou pra casa, levo as coisas, coloco no armário, você fala, velho, não é possível ser isso, é isso, é isso, né, então, veja, a gente tá tão, tão fortemente, cara, condicionado, né, a isso, você se questiona, é isso, cara, porque essa estrutura, ela é só isso, ela é incapaz de sentir, cara, ela é incapaz de sentir, ela é incapaz, cara, de sentir coisa boa, ela é incapaz de ter outra coisa, não ser interesse, ela é incapaz, cara, ela não tem como ela ver beleza em nada, cara, ela não tem como ver nada, ela não tem como ver outra coisa a não ser ela própria, ela é isso, ela é incapaz de conceber essas coisas, cara, ela é falência, 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 de vida que tem aí, cara, é isso aí, cara, é devorar, a coisa devora, 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 se não é puramente mecânico acordar, fazer a mesma coisa, tal, corre ali, bota a roupa, sai correndo, e vai, e vai, e aí, beleza, bom dia, tal, e aí, se for isso aí, tá morto, cara, se for isso, tá morto, entendeu? Tá morto, tá morto, tá morto, entendeu o que dizer, tá morto, tá morto. Tchau, 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 tchau Obrigado.